Esta semana é a semana para você trocar de carro aqui na Prince Car Veículos, na 15 de novembro. Afinal de contas, a Prince Car Veículos preparou uma semana rechegada de ofertas incríveis. Luciano, bom dia! Bom dia, é isso mesmo. Você que está pensando em trocar de carro, dá uma passada na Prince Car. Vem pra cá, porque o seu carro aqui na troca recebe a melhor avaliação do mercado. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui na Prince Car Veículos, esta Chevrolet Spin LT. Ela é completa, o ano é 2013, único dono, apenas 50 mil quilômetros rodados por 36.800, eu disse. Só 36.800! Agora, olha só esta Montana, Montana completa Sporting. Esta é uma 2005 de 23.800 por 19.900, eu disse. Apenas 19.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Prince Car Veículos. Mais uma super oferta, Fox Trend. Este é 1.6, ele é completo. Único dono, 2012 é o ano, por 29.800. Apenas 29.800. Semana pra trocar de carro é esta. E o local é aqui, na Prince Car Veículos, Luciano. É isso mesmo, você que vem na Prince Car durante a semana comprar um carro, vai ganhar de brinde a transferência. Muito bem, vem pra cá. Aqui na Prince Car Veículos, tem as melhores ofertas. Esperando por você! Aprende a Prince Car Veículos. 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 O que é isso?